Pessoal, primeiramente um forte abraço a todos os inscritos aí no meu canal Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Rafael Pessoal, hoje aqui, domingão, agora de noite, tô gravando o começo do vídeo que eu não gravei Nós quebremos o milho ali, dibuíame na mão Fizemos algumas coisas aqui do dia a dia normal Vou tá deixando rolar aí pra vocês, que como eu falei a vocês, tô um pouco sem conteúdo Mas no próximo vídeo eu vou tá falando outro assunto aí Que certeza vocês vão gostar E o vídeo de hoje eu gravei tipo uma rotina Então fica aí com o vídeo de hoje E quem gostou, comenta lá nos comentários Deixa logo o like Então siga o vídeo Solta a vinheta E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí